Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. A enxurrada de questões que o Sr. Ministro é objeto, resulta da circunstância de ao longo de muitos anos não termos investimento público. Propunham-nos investimento público, inscreviam-nos orçamentos de Estado, mas não o concretizavam. E, portanto, é natural que haja largas dezenas de deputados da Assembleia da República que coloquem questões sobre estradas, sobre habitação, sobre ferrovia, sobretudo, e mais alguma coisa, na justa medida da incapacidade do Governo anterior em ter dado concretização a essas matérias que são fundamentais para o desenvolvimento do país e para suprir necessidades básicas dessas populações. Dito isto, também eu reclamo alguma coisa do Sr. Ministro. Não podia ser só as outras largas dezenas de deputados a fazê-lo. Uma das regiões que cronicamente sofre, como o Sr. Ministro bem sabe, é o Algarve. O Algarve é uma região que tem péssimas condições de mobilidade, tem uma infraestrutura ferroviária completamente decrépita, uma linha que oferiu investimentos, investimentos esses que desafortunadamente não resultaram no aumento da velocidade e na modernização da via, para ir de Lagos a Vila Real de Santo António, são mais de três horas, demora mais do que ir de Far a Lisboa, e portanto, obviamente, que a linha ferroviária não é uma alternativa para os Algarveus. Dito isto, há algo que é absolutamente vital, que teve previsto no PET e 3+, em 2014, mas que o Governo subsequente reviu esse programa e afastou essa possibilidade, que é uma ligação ao Aeroporto Internacional de Faro. Tem 12 milhões de passageiros, temos problemas rodoviários graves, e precisamos de avançar nesse sentido. É decisivo estruturar a mobilidade no Algarve, com base na ferrovia, e portanto, eu espero que o Sr. Ministro, perante todos estes apelos, com o volume de investimento que terá que mobilizar para esta área, encontre também espaço para aquilo, que é uma prioridade para nós. Muito obrigado. Muito obrigado.